15 sexta-feira hoje 25 de julho 2024 tá falando a cidney fernandes aí gata vídeo aí ó tá vendo a limpeza que eu faço aqui é o dia todo em cem reais tá vendo serviço meio que é braço é sofrido entendeu tá muito valor do serviço braçal em porto não entendeu que é uma chácara entendeu onde eu te falei a saída passiva novos entendeu é três quilômetros portacional essa chácara aqui ó olha o lixo que eu peguei aqui na hora de manhã tá vendo o que eu daria achar que eu daria bateu canal tá aí galera tiktok meus seguidores instagram facebook youtube aí ó tá falando a cidney fernandes porto nacional tocantins aí ó aí que eu faço aqui gato tá vendo aí ó esse vídeo que eu vou mandar para o amigo meu daria bota no canal dele e ó tá vendo aí eu daria achar que recanto luzes entendeu de novo na chácara aqui ó tá mais bom fim só limpeza aqui ó falou boa viagem o gata onde que vem quando você vem para a porta e você manda mensagem para mim tá beleza boa viagem tchau beijo